Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? A gente vai para uma super aula aqui de Google Sheets, onde a gente vai falar sobre três complementos, três extensões aqui dentro do Google Planilhas, que com certeza vão ajudar você a otimizar o seu trabalho e até mesmo automatizar alguns processos, ajudando aí na sua produtividade. A gente vai falar sobre o Removo Duplicates, Power Tools e também o AutoCrat, além, é claro, de como que você aplica essas extensões dentro das suas planilhas, beleza? Então já dá aquela forcinha aqui para a gente se inscrevendo e também deixando o seu like para esse vídeo chegar em mais pessoas, e é claro, como a gente não vende curso, a gente não vende absolutamente nada, é interessante a sua inscrição e o seu like aqui também, fechou? Primeiramente, a gente precisa entender o que são extensões, tá? As extensões, dependendo da sua versão, que também pode aparecer aqui em cima como addons, são ferramentas criadas por outros desenvolvedores, por outras pessoas, que ajudam na sua produtividade, estilização e até mesmo automação de processos dentro do Google Planilhas. São como se fossem serviços adicionais que ajudam você justamente na criação desse material que você precisa, tá? Então é alguém de fora que faz uma ferramenta, uma extensão, dentro do Google Planilhas para ajudar você. Ele não existe só para o Google Sheets, tá? Tem para o Google Slides, tem para o Google Docs, e no decorrer das aulas a gente vai falando um pouco mais sobre isso. Para instalar uma extensão, é só você vir aqui na opção Extensões, Complementos, Instalar Complementos. Se o seu Google Sheets estiver em inglês, é claro que a gente vai recomendar que você o traduz, até para você conseguir acompanhar aqui as aulas, mas aí vai estar escrito addons, aí você vem aqui e aperta em Instalar Addons ou New Addons, fechou? A gente vai clicar aqui em Instalar Complementos, e ele vai abrir um pop-up que vai mostrar para a gente quais são os complementos disponíveis. São centenas de milhares, então é importante que você faça uma busca dependendo daquilo que você precisa. O nosso primeiro exemplo, a gente vai falar sobre o Remove Duplicates, tá? Então eu vou escrever aqui, Remove Duplicates, dou um Enter, e ele já me dá aqui algumas opções. Eu vou até tirar a minha câmera aqui da tela. Assim que você busca por Remove Duplicates, ele já vai ter aqui essa primeira opção da EboBits. Só lembrando que a EboBits faz bastante extensão, bastante complemento, não só para o Google Sheets, mas também para outras plataformas, tá? Então sempre que vocês tiverem a vontade de instalar alguma extensão e ver que é deles, ver que tem uma quantidade legal de downloads, pode confiar, porque eles têm inclusive um canal no YouTube e eles dão conta aí de bastante extensão aqui dentro desse software. Daí é só você clicar em cima, e aí vai aparecer aqui para você Instalar. Como eu já tenho instalado, ele está parecendo desinstalar para mim. Mas para instalar é bem simples, é só você clicar no botãozinho azul, e aí você vai validar o seu e-mail só para autorizar algumas permissões, tudo bem? Depois de instalado, é só você vir aqui em Extensões ou Add-ons e escolher Remove Duplicates. Ele vai dar aqui algumas opções em inglês, mas eu vou simplificar para vocês, mostrando justamente os que a gente usa, tá? Essa é a primeira opção, é a que eu uso direto, porque ele procura valores duplicados ou colunas únicas, tá? Ele vai basicamente procurar esses valores que estão duplicados para você e fazer um realce, remoção ou o que você precisar. Ele também faz combinações, mas isso é o que a gente vai ver em uma outra videoaula e também células únicas. Você pode nessa primeira opção, porque a gente consegue ir configurando no decorrer das etapas apresentadas, tá? Então, primeiro, ele já tem aqui para a gente qual que é o nosso range, então ele já pegou um range aqui automaticamente, eu só vou apagar, vou colocar dia 1 até A, justamente porque eu quero que ele faça a procura dos valores duplicados somente na minha coluna A. E lembrando, se você não quiser fazer essa busca ou realce de duplicados por uma extensão, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, onde a gente fala como você destaca valores duplicados através de uma formatação condicional num vídeo mega curto para vocês aprenderem e não esquecer mais. A gente vai vir aqui em Next e na segunda etapa, ele vai pedir aqui para a gente escolher qual informação ele quer que a gente procure ou realce. Então, nós temos valores duplicados, então a gente sabe que Felipe Silva aparece na linha 2 e também na linha 5. Então, ele vai realçar somente esse segundo valor, o primeiro não vai ser realçado. Nessa segunda opção, ele destaca não só o duplicado, como também a primeira identificação. Então, ele vai marcar aqui as duas vezes em que o Felipe Silva apareceu e é claro que você também pode filtrar valores únicos. Então, eu quero pegar todo mundo que aparece só uma vez, você também pode marcar essa opção, tá? Eu vou dar aqui o Next e ele vai perguntar aqui algumas coisas para a gente, tá? Primeira opção, Skip Empty Cells, ou seja, ele vai pular as células que estão vazias. Isso é o que eu quero. Se tiver a célula vazia aqui, ele vai ignorar e está tudo certo. E essa segunda, que é a minha coluna tem cabeçalho, que são esses headers. Por quê? Repara que aqui o nosso título é nome, então a gente tem que marcar isso aqui para quando você tem um cabeçalho, ou seja, quando você tem um título na sua coluna. Como eu tenho, e é nomes, então eu deixo marcado. Então, coluna nomes, primeira coluna que tem um valor, é a primeira linha que tem um valor, Felipe Silva. Fechou? Só apertar o Next aqui e aí você pode escolher a cor que você quer fazer esse realce, ou se você quer adicionar um status, se você quer limpar esses valores, e até mesmo deletar a linha inteira da planilha que tem os valores duplicados. E é claro, fica a seu critério. Eu só quero fazer o realce porque eu não quero mexer no restante da minha base, então eu vou dar aqui um Finish, e ele vai começar a realçar esses valores duplicados. Repara que todo mundo que aparece aqui mais de uma vez, ele já me retorna na cor azul que a gente selecionou, e já diz aqui para a gente, ó, oito duplicados foram encontrados, e ele já deixa tudo marcadinho. Beleza? É só você vir e fechar, e ele já colocou aqui essa formatação. Eu particularmente gosto de usar mais a formatação condicional do vídeo que eu mencionei para vocês, do que fazer por aqui, mas aqui tem diversas opções e você pode aplicar várias vezes sem precisar ficar alterando a formatação, beleza? A segunda extensão que eu vou mostrar aqui para vocês é a Power Tools. Então é só a gente voltar a instalar complementos, e vamos escrever aqui Power Tools, do jeito que está aparecendo aqui na tela para vocês. Já vai ser essa a primeira opção também da Apple Beats, tá? Como eu falei para vocês, eles fazem diversas extensões aqui dentro do Google Sheets, eles têm até um próprio canal no YouTube que vocês podem consultar, e é claro que a gente vai deixando o link de tudo aqui, beleza? Cliquei aqui em Power Tools, eu já tenho instalado, mas se não tiver, é só você seguir os passos que a gente acabou de fazer. Então, novamente em Extensões, e tem aqui Power Tools. Eu vou apertar em Start, ou Iniciar, e nessa opção que ele abriu aqui na direita para a gente, você vai ver que ele tem diversas opções, e é interessante vocês terem o Power Tools, porque mesmo que sejam coisas que vocês consigam fazer aí manualmente, vocês consigam criar, é importantíssimo que vocês também tenham isso de uma forma mais facilitada. Então, você consegue inserir algumas coisas sem muita dificuldade, com mais velocidade, aprimorando a sua produtividade no material que você está criando, fechou? Aqui no caso com a Power Tools, eu quero mostrar algo que ele tem de diferencial referente a outras extensões e funções, que é logo essa terceira opção aqui, que é o Function by Color. Então, você consegue fazer uma função de acordo à cor da célula. É claro que se você conseguir usar um soma C baseado naquela formatação, melhor ainda. Mas se você não consegue fazer isso na sua planilha, e a sua preferência é fazer uma função por cor, então o seu caminho é o Power Tools. Então, é só você vir aqui em Function by Color, e a primeira opção que ele pede aqui é o Range. Eu só quero fazer aqui uma métrica com a produção de quem está na minha coluna B. Então, eu vou colocar aqui de B2 até B. Eu quero que ele pegue aqui do segundo valor até o final da coluna. Aqui na opção de baixo, você vai selecionar a cor, ou selecionar alguma célula que tenha um valor que esteja em verde. Aqui no nosso caso, como a gente está usando só um exemplo rápido e prático para mostrar a funcionalidade para vocês, eu vou escolher qualquer célula que tenha aqui a cor. Só que o recomendado é que você faça isso em uma célula diferente, tudo bem? Então, selecionei aqui com este Contagotas, e ele já pegou aqui a cor para a gente. E aqui na terceira opção, você vai escolher qual é a função que você quer usar. Então, ele tem Soma, Contagem, Contar Vazio, Média. Aqui no nosso caso, a gente quer fazer com Soma. E aí, você pode escolher onde você quer colar os resultados. Eu vou querer que ele cole na minha coluna F, na linha 1. Então, só vou trocar aqui para F1. Beleza? Espera ele carregar, meu cursor já veio para cá. E aí, é só você apertar Insert Function. E ele vai colocar essa função aqui, a soma por cor, justamente na célula que você selecionou. Só que aí, repara o seguinte. Ele tem uma mensagenzinha, mesmo que em inglês, aqui embaixo, explicando que se você alterar algum valor ou a fórmula função for alterada, não vai alterar automaticamente. Então, você precisa atualizar os resultados diretamente pelo Power Tools. E para isso, é só você vir na mesma opção e apertar aqui em Refresh Results, que ele vai atualizar. Então, se você mudou o valor aqui, mudou o cor, alguma coisa, precisa atualizar os resultados, porque ele não faz isso automaticamente. Beleza? Por isso que é lógico que o recomendado que você use seja um Soma C. Então, por exemplo, você quer somar todo mundo que está pendente ou todo mundo que está feito. Mas é como eu disse, se for o caso e você não consegue fazer essa função na sua planilha, você pode usar o Power Tools, além de ele te dar várias opções aqui para você fazer uma análise muito mais rápida, com botões muito mais práticos. Fechou? E aí, para finalizar, a gente vai falar sobre a última extensão, que eu particularmente uso bastante, que é Autocrat. Então, a gente vai ver aqui em Extensões, Complementos, Instalar Complementos. E, geralmente, ele já aparece aqui nesse primeiro pop-up, porque ele tem mais de 10 milhões de downloads, e como é muito usado, o próprio Google Sheets te fornece a sugestão, tá? Então, está aqui, Autocrat é este amarelo com as setas azuis. Se for o caso, você pode pesquisar essa extensão aqui em Pesquisar Aplicativos. Assim que você instalar, você vai vir em Extensões, e ele vai ter aqui Autocrat. Antes de mostrar para vocês, eu só quero mostrar o que a gente já usou como exemplo aqui, tá? O que o Autocrat faz? O Autocrat, ele é capaz de criar documentos, inclusive em PDF, de uma forma automática. Um exemplo que a gente tem aqui, a gente tem uma lista de alunos. Repara que o meu cabeçalho está escrito alunos, e eu tenho todos esses analistas aqui, todas essas pessoas que precisam ter um certificado de curso. E aí, lá no meu Google Slides, eu tenho o certificado de conclusão. Eu coloquei uma caixa de texto que está especificado como alunos, e ele vai gerar diversos certificados de acordo com o que a gente especificou aqui. Só explicando melhor. Aqui onde tem alunos, tem que aparecer o nome dessas pessoas, e aí você consegue automatizar isso através do Autocrat, tá? É super simples. É só você vir aqui, seleciona toda a sua coluna, ou a matriz que você quer fazer essa alteração, Extensões, Autocrat, e aperta aqui em Open. Ele vai abrir um pop-up, e você pode criar um novo job, ou dar play em algum criado. Se for a primeira vez que você vai usar o Autocrat, aí é claro, você vai precisar criar um new job. Mas a gente já chega lá. Então, só para exemplificar como funciona essa extensão, assim que estiver pronto, eu vou cortar aqui o vídeo, e eu já mostro para vocês. Pronto, ele terminou aqui de rodar o nosso job, e aí repara que ele já gerou um PDF para cada certificado, para cada nome que a gente deixou aqui definido na nossa coluna A, onde tem alunos. Como para o Autocrat pode acabar parecendo um pouquinho mais complexo, eu vou deixar aqui em cima da minha cabeça, tanto o card, quanto o vídeo, onde você vai aprender a mexer nessa extensão. É super rápido, super tranquilo, e com certeza vai te quebrar um bom galho. Além disso, você pode usar não só no Google Slides, mas também no Google Docs, e já comece a pensar na possibilidade de como que você pode automatizar trocentas informações, em quantos documentos vocês quiserem gerar, ao mesmo tempo, sem ter o trabalho de fazer um por um. Então, não perde essa aula, que eu também vou deixar o link na descrição. Beleza? Então, por hora é isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal, e também deixar o seu like, para a gente continuar fazendo vídeos, não só de Google Sheets, mas também de Excel, Lucre Studio, LibreOffice, Calc, e por aí vai. Beleza? Por hora é isso. Um abraço aí para vocês. Um abraço aí.